Fala galerinha, mais um vídeo, aproveitar e fazer mais um aqui né, sequência aí, mais um vídeo do Trindade Eu fiz um store no Instagram, até segue nós aí no Instagram, beleza? E também segue nós lá na página do Facebook, Trindade BR23 Vamos lá, vamos fortalecer as redes sociais aí do Trindade Bom, então a galera viu lá o store, estava eu, a Japinha e o Pequeno Rafa, Grandioso Rafa ou Pequeno Rafa? Rafinha, fera fera Aí, numa sala, com o japonês falando, parece uma sala de aula Ô Trindade, tá todo mundo fazendo Nihongo, o que vocês estão fazendo aí? Ali é o seguinte, eu já sabia disso há muito tempo, no Japão inteiro tem apartamentos que é de ajuda do governo E são valores, valores mensais né, de aluguel, mas em conta Depende do tanto que você recebe anualmente Então como, na minha situação, só eu trabalhando, gera um Genseng Esse Genseng é um papel de ganhos anuais E como a Nádia não trabalha, ela não tem esse Genseng, então ela é minha dependente, o Rafael é minha dependente e os dependentes do Brasil Legal, então você pode ir até, aqui em Zoom, você tem o escritório da prefeitura Que é um prédio, não é na prefeitura, é um outro prédio Você pode fazer a inscrição, leva as documentações necessárias Aí você faz a inscrição no mês ímpar, tá? Então eu fiz a inscrição no mês passado, mês 3 No mês 4 é o sorteio, que foi agora, mês 4, dia 23 E no mês 5, você pode fazer a mudança, se você ganhar Então beleza, o que aconteceu? Eu me candidatei a dois apartamentos Porque lá foi explicado que tem apartamentos da prefeitura, de Izumo E tem apartamentos aqui em Izumo, que é do estado, de Ximane Então você pode se candidatar a um de cada Mas o meu interesse era nesse que é da prefeitura Mas beleza, no dia 23 teve o sorteio das 10 e das 14 horas O das 10 da manhã era o apartamento que a gente não tinha interesse Porque chegando lá no apartamento, a gente viu que era sobrado E tem uma escada, e aqui onde eu moro já tem escada A gente não quer apartamento com escada Mas tudo bem, fomos lá e foi abençoado que deu certo esse apartamento E o das 2 horas, o das 14 horas, teve o sorteio Mas ficamos na trave, bateu na trave, ficamos em segundo lugar Só se a pessoa que ganhou desistir, a gente encaixa para pegar esse apartamento Então esse vídeo, ele ia ficar mais detalhado Porque se a gente tivesse ficado com o apartamento Mesmo assim, vou trazer imagens desse apartamento Para você aí que está assistindo e tem interesse em alugar um apartamento da prefeitura Beleza? Olha as imagens aí Música 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 Então, esse apartamentinho aí para nós Ele é velhinho né O apartamento da prefeitura não é zeradinho Igual esses que a gente aluga pela imobiliária Mas, para nós, dava super certo a gente entrar Mas o que quebrou foi aquela escadaria E o Rafinha até o dia que a gente estava lá vendo O menino vai, quase cai Eu estava lá, pá, e se eu não estou lá Então, sem chance da gente ir para lá Só que cada caso sobre valores Eu vou falar o valor que eu iria pagar Cada caso é um caso pelo motivo de ter alguém sem né Ainda mais se for casal Os dois trabalham, então são dois gainsém Como só eu trabalho O valor ia ficar de 18.900 ienes de aluguel Esse apartamento que vocês viram aí nas imagens Aí tem a vaga do estacionamento Que seria mais 1.300 e pouco E talvez aí algumas taxinhas que eu não sei né Que possivelmente já tem Então, não passaria de 23.000, 24.000 ienes É super barato Porém, infelizmente Pela aquela escadaria A gente acabou desistindo Mas, no próximo mês ímpar Que vai ser no mês 5 Pode fazer a inscrição novamente Concorrer novamente Então, fica a dica aí Para quem está querendo Pagar mais barato em apartamento Isso tem no Japão inteiro A regra daqui é assim Não sei se em outras províncias aí É a mesma coisa, beleza? E tem também, parece que apartamento Um amigo meu mora no apartamento Que ele falou que é valor fixo Esses que eu concorri São valores que ele pega a sua documentação Vê seus dependentes E fala Você vai pagar tanto Tem uma tabela lá Que é mínimo de tanto Máximo de tanto Eu peguei o mínimo De cada apartamento Tanto esse Que foi sorteado às 10 horas E o que foi sorteado às 14 horas E a gente entrou no valor mínimo Beleza? Só uma dica aí para vocês E daí no futuro Quando a gente ganhar Se Deus quiser Vai abençoar Que a gente vai ganhar Um apartamento aí E a gente traz um vídeo Mais detalhado Valeu? Tamo junto aí Até o próximo Deixa o link aí Para fortalecer o canal Valeu! Tchau!